E um incêndio de grandes proporções destruiu uma madeireira no Rio Grande do Sul. Uma casa vizinha também foi atingida. Tá aqui, ó. Muitas chamas e fumaça caracterizaram um incêndio de grandes proporções. A madeireira fica no bairro Harmonia e o fogo assustou os moradores. Acordei com uns estralas, achei que fosse tiro até, né? Acordei meu marido e ele falou que era fogo, né? Daí a gente veio ver, achei que fosse na casa da avó aqui, né? Fogo até num caminhão estacionado que correu o risco de explosão. O dono da madeireira estava na praia e a mãe dele, de 72 anos, mora ao lado do estabelecimento que incendiou. Ela passou mal e chegou a ser socorrida pelo SAMU. Nós construímos tudo com muita força, com muita dificuldade também, que eu vim da roça. As labaredas se alastraram em direção às casas da rua de trás. Os pertences e os botijões de gás foram removidos pelos moradores. Uma peça que fica nos fundos de uma residência foi atingida. Um caminhão-pipa reabasteceu as unidades dos bombeiros com água. Quinze homens levaram três horas para controlar o fogo. Houve demora no chamado e, quando chegaram, uma estratégia precisou ser adotada. Chegando aqui, o incêndio estava de proporções com toda a área atingida. A gente conseguiu isolar no momento para não propagar as residências que estão no contorno. E foi concentrado em seu contorno da madeireira e isolado as casas. Posterior, aí fomos fechando o cerco ao incêndio. As causas do incêndio são desconhecidas e a grande quantidade de material inflamável preocupou. Quando a gente desloca um incêndio em madeireira, é sempre uma situação crítica. Pois é, o fogo, quando vem com força, como nesse caso, ainda mais numa madeireira, né? Que a madeira, ela é fácil de ser consumida pelo fogo. Ele incendeu o que tem pela frente em questão de minutos, pessoal. Quer dizer, esse é o grande drama para os bombeiros trabalharem na situação dessas. Quer dizer, a matéria-prima, essas madeiras, muitas madeiras, é um material de fácil combustão. Quer dizer, o fogo se alastrou rapidamente, envolveu tudo, demorou tudo, tornou difícil para os bombeiros. Pois é, infelizmente ninguém se feriu, hein?